Deputados, deputados, façam registro biométrico no terminal. Olha lá. Hein? Pediu para tirar? Tá bom. Espera aí, deixa agora eu me organizar. A reunião está suspensa por alguns minutos. Estão reabertos os trabalhos. A presidência, nos tempos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Secretaria de Estado e Educação, prestando informações relativas ao requerimento número 1116, barra 2023, publicado no Diário do Legislativo, em 10 de 8 de 2023. Oficio do Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos de comissão, números 2840 e 2841, barra 2023, publicado no Diário do Legislativo, em 12 de 8 de 2023. Oficio do Conselho Estadual de Minas Gerais, convidando para participar de reunião ampliada da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora de Minas Gerais. Matéria recebida e designação de relator. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relator os seguintes deputados. Projeto de lei nº 870 e 983, em turno único, deputado Betão. Projeto de lei nº 4.038, de 2022, em turno único, deputado Celino Cintrocel. Projeto de lei nº 851, de 2023, no primeiro turno e nº 4.002, de 2022, em turno único, deputada Nayara Rocha. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da Comissão. A presidência deixa de receber os requerimentos de comissão números 3.299, 3.438, 3.439 e 3.441, barra 2023, por se tratar de matéria prejudicada. Sobre a mesa... Agora vamos lá, é só esse aqui, não é? Acho que eu vou passar a presidência... Não, não, tem... Tem todos, não é? Então, vamos ler esse aqui primeiro. Sobre a mesa... Requerimentos... Posso fazer a leitura global, gente? Pode, pode. Depois, se precisar de alguma coisa, destaca, está bom? Mas são dois só. A requerimento de comissão nº 3.544, de 2023, da deputada Ana Paula Siqueira, do deputado doutor Jean Freire. Requer, com base nos termos do artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a importância da elaboração e da implantação do plano estadual pela primeira infância, bem como apresentar os municípios relacionados para a campanha. 50 planos municipais pela primeira infância de Minas Gerais, promovido pela Rede Primeira Infância de Minas Gerais. Requerimento do deputado Lucas Lasmar, que seja realizada audiência pública para debater a exigência de renúncia dos aposentados assistidos ou pensionistas do liquidado plano de previdência complementar, Minas Caixa, RT2, relativo a toda e qualquer ação administrativa ou judicial, ajuizada ou não, relativo à cota a par do crédito oriundo dos ativos líquidos ou ilíquidos do plano de previdência complementar, também nas caixas, RP2, para recebimento de pagamento, supostamente, nos termos da Lei nº 24.402.203. Porém, imperioso lembrar que o projeto de lei de origem do governador Romeu Zema, protocolado pessoalmente nessa Assembleia pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, inseria exigência da renúncia no parágrafo 2 do artigo 2, o qual foi retirado por essa Assembleia. Sendo assim, considerando que está ocorrendo um desrespeito à norma aprovada por essa Casa Legislativa, deve-se convidar a excelentíssima secretária de Estado de Planejamento e Gestão para prestar melhores informações sobre o assunto a essa Assembleia Legislativa. Indago aos deputados e deputadas, alguma matéria a ser... não. Em... Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permanência como se encontram, aprovado. Agora, hein? Passo à presidência da sessão para o delegado Cristiano Xavier, para leitura de proposições de minha e de outros deputados, de minha autoria e de outros deputados. Certo. Pode colocar em bloco. Requerimento 3.625, que requer que seja realizada a audiência pública para debater e conhecer os resultados das pesquisas acadêmicas que investigam a participação nas empresas Belgo Mineira, Manesma e Fiat, na violações de direitos humanos dos trabalhadores e dos trabalhadores durante a ditadura militar brasileira. Requerimento assinado pelo deputado Betão, PT, e deputado Cedinho Sintroncel, PC do B. Requerimento número 3.626, de 2023, que requer que seja encaminhado ao Ministério Público, Ministério do Trabalho e Emprego, pedido de providências para, juntamente com o movimento sindical, debater os seguintes pontos, a fim de estabelecer a organização dos trabalhadores e reduzir a precarização das relações do trabalho no país. Unidade sindical, sistema federativo e a valorização da negociação coletiva. Fim da terceirização irrestrita, retorno da ultratividade e a liberdade de instalação dos dissídios, retorno da homologação das decisões feitas pelos sindicatos, regulamentação do financiamento das entidades sindicais, estabilidade dos dirigentes sindicais e o acesso dos sindicatos às dependências da empresa. Ampliação do direito à sindicalização aos microempreendedores individuais e trabalhadores autônomos por conta própria e trabalhadores de aplicativo. Requerimento assinado pelo deputado Bertão, do PT, e deputado Celinho Citrocel, do PCdoB. Requerimento de número 3.627, de 2023. Requer seja encaminhado ao Ministério Público do Planejamento e Orçamento e ao Ministério da Fazenda de Brasília, pedido de providência para que seja destinado mais recursos financeiros para o Ministério do Trabalho e Emprego, com vistas a garantir a ampliação das atividades de fiscalização, mediação e planejamento da pasta. Requer ainda seja autorizada a realização de concurso público para provimento de cargos no MMTE. Requerimento assinado pelo deputado Bertão e deputado Celinho Citrocel. Requerimento de comissão 3.692, de 2023. que requer seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para que evite esforços, bem como acione os devidos mecanismos jurídicos e cláusulas contratuais para que a SPIN, Energia e Serviços Elétricos Limitada, empreiteira que presta serviços à CEMIG, cumpra as obrigações trabalhistas junto aos seus funcionários, de modo a regularizar o pagamento dos salários dentro do prazo legal estabelecido pela legislação, tendo em vista que, conforme denúncia de trabalhadores, é recorrente o atraso no pagamento. O pagamento das férias em dia, tendo em vista os atrasos constantes nos depósitos, em casos que o atraso chegou já a 65 dias. A recarga do cartão gasolina, tendo em vista que a recarga é feita parcelas durante o mês, e, conforme relatam os funcionários, existem casos de parcelamentos do valor que já é parcelado. O acesso dos funcionários ao plano de saúde e odontológico, sem interrupções, pois, segundo denúncias dos trabalhadores, o plano de saúde esteve suspenso por falta de pagamento. O depósito fundo de garantia para o tempo de serviço dos funcionários, que não é realizado desde o final do ano passado. O pagamento integral do ticket de alimentação, tendo em vista que os pagamentos são parcelados e recorrentemente são realizados com atraso. O pagamento das rescisões contratuais, conforme estabelecido na legislação trabalhista, tendo em vista o alto número de funcionários que não receberam o valor devido, pois, de acordo com o relato dos trabalhadores, há casos de colaborador que já está, desde março de 2022, aguardando depósito da verba recisória. Requerimento assinado pelo deputado Betão, PT. Requerimento de comissão 3.691 de 2023. Requer seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais pedido de providências para que apure as denúncias de assédio moral e desrespeito ao direito de organização dos trabalhadores da SPIN Energy e Serviços Elétricos Limitados, empreiteira que presta serviços à SEMIG. Requerimento assinado pelo deputado Betão, PT. Requerimento de comissão 3.690 de 2023. Requer seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais pedido de providências para que seja apurada as condições de trabalho, as condições de trabalho no qual os funcionários da SPIN Energy e Serviços Elétricos, empreiteira que presta serviços para a SEMIG, sejam submetidos e evide esforço para que seja garantido. Um, veículo de trabalho em condições de segurança e uso, com manutenções em dia, tendo em vista o alto número de veículos que estão operando em condições precárias, colocando em risco a vida dos funcionários e a realização das atividades. Dois, uniformes e EPIs, itens obrigatórios e essenciais para que as atividades sejam realizadas com segurança. Três, a eliminação da condição de trabalho de alto risco, tendo em vista que os trabalhadores estão sendo obrigados a trabalhar sem o dispositivo de abertura de carga. Daqui, o loadbuster, equipamento essencial à realização das atividades. Quatro, o devido cumprimento do contrato de trabalho, em especial no que tange à jornada de trabalho, tendo em vista que inúmeros trabalhadores denunciam que não são submetidos, que são submetidos a jornadas exaustivas, com mais de 60 horas extras de trabalho, trabalhando mais de seis finais de semana seguidos. Requerimento assinado pelo deputado Betão do PT. Requerimento número 3.696, de 2023. Requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de informações sobre a ATS, avaliações técnicas da empreiteira, dos contratos 468006494 e 46800651, realizados no segundo semestre de 2022 e outro no primeiro semestre de 2023. De acordo com denúncias, as irregularidades apontadas nas ATS, realizadas pela empreiteira Spin Energy e Serviços Elétricos, inviabilizam a continuidade do contrato. Requerimento assinado pelo deputado Betão. Requerimento de número 3.695, barra 23. Requer que seja encaminhada à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, em Belo Horizonte, pedido de providência para que investigue e apure as denúncias dos trabalhadores da Spin Energy e Serviços Elétricos, empreiteiro que pré-serviços da CEMIC, se encontram em greve desde o dia 8 de agosto, tendo em vista os atrasos recorrentes no pagamento dos salários e benefícios. As condições de trabalho são degradantes em que são submetidos, de tal modo que não assegurados equipamentos de trabalho que permitam a realização das atividades com segurança, bem como os relatos de assédio moral contra trabalhadores que se organizam na luta pela reivindicação dos seus direitos. Requerimento do deputado Betão, PT. Requerimento de número 3.694, 2023. Requer seja encaminhado ao Ministério Público pedido de providência para que apure a condução do contrato firmado entre a CEMIC e a Spin Energy, tendo em vista que, conforme denúncia dos trabalhadores encaminhados a essa comissão, existem inúmeras irregularidades por parte da empreiteira, que recorrentemente descumpre suas obrigações trabalhistas quanto ao pagamento de salários e benefícios, submete aos funcionários a trabalhar em condições precárias, com equipamentos sem condições de uso, muitas vezes sem os equipamentos devidos. Requerimento assinado pelo nosso deputado Betão, do PT. Requerimento de número 3.693, 23. Requer seja encaminhado ao diretor-presidente da CEMIC pedido de informações sobre os valores repassados repassados à SPIN Energy, empreiteira que presta serviço à CEMIC, nos últimos 12 meses, discriminando o total repassado mês a mês, de maneira que se possa verificar se os repasses realizados pela CEMIC estão em dia. Requer também sejam informados os dispositivos e cláusulas contratuais firmados junto à SPIN, de tal modo que se foram previstas multas, advertências, retenção de recursos ou rescisão por descumprimento de obrigações trabalhistas, como a falta e ou o atraso recorrente no pagamento de salários dos empregados da empresa. Requerimento do deputado Betão, do PT. Finalmente, requerimento de número 3.697, barra 23. Requer seja realizada audiência pública para debater as condições de trabalho dos trabalhadores da SPIN Energy Serviços Elétricos Limitados, empreiteira que presta serviço na Companhia Energética de Minas Gerais e que se encontram com os pagamentos dos salários e demais benefícios em atraso. Requerimento assinado pelo presidente da comissão, deputado Betão. Devolvo a presidência ao deputado... Em votação, os requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Devolvo a presidência ao novo deputado Betão. Obrigado, deputado Cristiano Xavier. Eu queria, antes de mais nada, saudar a presença da vereadora Malvina, do Partido dos Trabalhadores de Mutum. Seja bem-vinda, Malvina. Agora vou para o final, não é? Já tem umas oitivas aqui, não tem... Não veio não, não é? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Beleza. E aí E aí